Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, uma narroba escancarada Vestidinho amassado, debaixo de um batom Com copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede com idona balança No canadinho da copa, a nua vem o volume Ele tinha amor e um perfume pelo ar Mas será? Pensa a parte Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira A língua, a barandrinha, vai, vai, mexe, vai Em cima da mesa, mexe, mexe Numa esteira O meu sapato pisando em sapato dela Vendo a minha bela, aquela minha bela cela Ao lado do meu viajão De caçador, que é joquinha Que tentação Essa morena balançando em cima da mesa Aquela mano, feita a bestinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Dinudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Campeão aceso, guarda-roupas, cangana Um copo de cerveja e uma viola na parede Perfume pelo ar, numa esteira Era minha bela cena, mano do meu velho Uma pote de caçador e tentação Minha morena me beijando, veja-meira A lua maradinha, veja-meixinha da tela Autografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando, sapato dela Era minha fita, meira, minha mera cena Para do meu bem Que tentação Minha morena me beijando, veja-meira Lua maradinha, veja-meixinha da tela Vai, Lia Solente Solente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau